Amém. 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 Aleluia! Segura uma pessoa que está assolada assim, olha Eu gosto disso não Sabe o que eu gosto disso? Aleluia! Porque é o outro pelos outros que nós somos abençoados Aleluia! Fala assim, irmão Eu te amo tanto Faz tanto Eu quero te dizer nessa coisa Ele Ele não desiste De você Aleluia! 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 Você vai embora Aleluia! Aleluia! E a sua porquê eu não ia usar nessa noite Se não era Aleluia! Aleluia! Eu não ia usar ele 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 Tanto ouro, mas a tristeza que me desistiu, me fizeram chorar Não importa pra onde você põe, se na escuridão da noite Ele abata o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele confia em seu caminhar, o Brasil não mostra o Brasil Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele confia em seu caminhar, o Brasil não mostra o Brasil Ele não desiste de você, ele se importa com você Não importa o que você fez Jesus conhece seu primeiro e outra vez Quantas vezes você está rindo, tentando acelerar Mas a tristeza que me desistiu, me fizeram chorar Não importa pra onde você põe, se na escuridão da noite Ele abata o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele confia em seu caminhar, o Brasil não mostra o Brasil Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele confia em seu caminhar, o Brasil não mostra o Brasil Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele não desiste Não importa de onde você for Se é surda ou da noite Ele apaga o seu passado E não desiste em você Ele não desiste em você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Por um lugar de uma luta, uma luta, uma luta Ele não desiste em você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Ele não desiste em você Ele não desiste em você Ele não desiste em você Glória a Deus Glória a Deus Nós adoramos o nome do Senhor a cada dia Aleluia Deus em mãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Aleluia Todos se assentarem Irmãos, livro de Marcos Livro de Marcos Capítulo de número 5 Marcos Capítulo de número 5 Sentado no jeito que você está Da melhor forma possível para você se sentir bem Se sentir bem Acumodado na casa do Senhor Amém? Quem achou diga amém Amém Livro de Marcos Capítulo de número 5 Vamos ler Partindo do versículo de número 25 Então certa mulher que havia 12 anos Tinha um fluxo de sangue E que havia padecido muito com muitos médicos E despendido tudo quanto tinha Por favor irmão, presta bem atenção o que está escrito E que havia padecido muito com muitos médicos E desprendido tudo quanto tinha Nada lhe aproveitando isso Antes indo a pior Ouvindo falar de Jesus Veio por detrás Entrou entre a multidão e o tocou nas suas vestes Porque dizia Se tão somente tocar nas suas vestes Sararei E logo se lhe secou a fonte do seu sangue E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal Glória a Deus Glória a Deus Eu vou aproveitar o tempo para orar pelos dias de vista em operante Mas nessa noite através dessa palavra Eu vou aproveitar o tempo para orar pelas Eu vou aproveitar o tempo para orar pelas